A primeira vez que eu saio na rua armado, rapaz, Ana, tu ficava pisando, cara, todo mundo vai escutar armado. Ficou com essa nóia, assim, eu fiquei paranoico achando na primeira semana que todo mundo sabia que eu tava armado. E com o tempo eu percebi que raramente alguém vê, percebe, cara. Então, a gente como polícia, a gente hoje em dia ainda palmeando todo mundo, não tem como, mano. Tu tá em algum lugar, tu já tá olhando quase que tudo. É instintivo, a gente como polícia. Mas o cidadão, ele não tem essa pegada, ele não tem. Ele não tem essa sagacidade de ficar olhando. Mas tudo já entra no lugar, tu já pôr, mano. Já vai colhendo pra cintura pra ver se tem alguém armado, se não tem. Pra ver qual é o cara, ver se o cara tem imposto, se tá armado, se tem trejeto de polícia, se não tem. Ainda consegue avaliar mais um pouquinho, né? Pra saber aonde é pica que tu tá entrando. Pessoal, não repara, já aconteceu de eu, na época de solteiro, ficar com a menina assim, tá dando uns beijos, depois eu vou pra tirar a arma. Ah, tu tá armado? Eu falei, claro. Tem que dar uma carteirada, né? Você gosta de ter bandido, né? Aí eu falei, ah, achei que era o cinto e tal, tipo, ela não nem... Pô, achar que era o cinto, deixar que era outro bagulho na parada dura na cintura, né, irmão? Pô, ela foi modéstia pro tiro, eufemismo, né, parceiro? Ela tava em cima, né? Pô, deve ter sido eufemismo, só pode, mano. Mas não, nunca tive essa neurose, não, já entrei já... Até porque eu tive ali, né? Era militar, então eu tava acostumado com arma, né? Não portar arma na rua porque eu não tinha porte de arma, mas... Sempre fui muito tranquilo. Não, a decepção da menina, ela falou... Ah, é tua arma mesmo? Achei que era... Pô, achei que tu... Caraca, tu era o pica. Pô, é só a pistola, que merda, hein, você? Tava empolgada aqui. Acontece, acontece, acontece. É 24 barra 7 na eriguda, que era grandona? É, é. Porra, meu amor. A mulher se coloca, parceiro, esquece. Caralho, branquinho, né? Porra, nunca vi esse branquinho aqui, esse barquinho tá diferente. Até, porra, quando foi ver, era me tipo as gariguda, aí, porra. É, agora já estamos aqui, mano. É só a pistola, parceiro. Não tá tranquilo, não acontece, não acontece. Sacanagem, não. No meu caso é diferente, né, merda? Bloquizada aqui, né, pequenininha, porra. A mulher vai falar, baixinha, tá tranquila, essa pequenininha aí. Caralho. Mas, tipo assim, nunca tive essa neurose, não. Sempre andei tranquilo, ando até de taqueteota. Agora, porra, sempre que eu busquei pistola menor, né? Minha anterior era 940, que era pequenininha. E, tipo, mano, eu não sou muito tarado, nunca fui tarado de arma. Ando por necessidade. Sim. Tem um amigo já que, porra, se amarra em arma, tem várias, duas, três, quatro, eu não, ando por necessidade mesmo. Que conhece tudo. Conhece tudo, é, mano, eu não sou esse cara, não espere isso de mim. Também não sou. Não sou, não sou esse cara, irmão. Eu tenho as minhas duas pistolas, tem uma pistola da polícia, tem um 38 da polícia, tem um folio que é nosso porte, mas, tipo assim, ando por necessidade. Hoje em dia não dá mais pra eu andar. Até pra praia eu vou, mas aí bota aquela bolsinha de ganso do lado, pra passar batido, mas aqui nos reais tem uma necessidade. Mas, nisso, tu ficava, então, com essa coisa, pô, acho que tem um percebimento que eu tô armado. Pô, tu fica, né, cara? Não tem, tipo assim, mano, não sabia o que fazer. Aí, cara, vou sair de carro agora, e saio armado, não saio. Porque é aquela parada, mano, tu vê muita coisa, muito assalto, né, muito tudo. E tu tá muito cru de polícia, muito novo, tu se sente novo, né, tu vê, pô, cara cascudo, cara histórico, cara conto e tudo mais. E, mano, é tua vida, é uma chance só. Eu sempre falo isso pra galera, mano, é uma chance só, não tem restart. Então não dá pra tu sair numa dúvida, tu já tem que sair sabendo o que tu vai fazer. Não dá pra tu pensar na hora de improvisar, pra improvisar com a tua vida, jogar com a vida da tua família. Não tem como tu improvisar, mano. Tu tem que tá saindo já sabendo que, tipo assim, tu tá pro problema, parceiro. Vagabundo vier, não tem jeito. Mas tu falou, mano, não vai me sequestrar, parceiro, não vai. Não vou jogar pistola pra debaixo do banco, esconder, não vou, parceiro, foda-se. O problema não é, mano, o problema é tu ser humilhado antes. Exatamente, humilhado, humilhado, tá no lucro, parceiro. Por hora de ser sequestrado, o agudo comer tua carcaça. Os caras ainda filmam. Te botar fogo, virar churrasco, virar, pô, tá maluco. Os caras ainda filmam pra mandar, ó, aqui, ó, a polícia. É, isso aí, pô, tá maluco. Pô, esculachadão, não dá, não, mano, não dá, não. Ser esculachado. Bagulho é morrer trocando mesmo, então nem anda, nem anda armado. Mas é isso, o cara te reconhece do mesmo jeito. Vai morrer como um cuzão do mesmo jeito. Então, é uma parada que, tipo assim, não tem, não tem o meio termo pra gente. Ou tu vai pra cima, ou tu vai pra cima. Tem que tentar evitar o máximo, ficar ligado. Não, mas eu, pô, bota a cara pra caralho, sou esplanadão, entendeu? Eu sempre falo, mano, não faço covardia com o vagabundo, mas o vagabundo, uma hora vai tá insatisfeito. Mas o que eu sempre falo, eu não acho que o cara vai vir atrás. Mas se tu opar de frente, ele reconhecer... Não, acho que ele não vai, tipo, querer avô atrás do Rodrigo. Se tu trabalha ele na lei, cara... Eu sempre falo isso, eu sempre falo isso. Eu sempre falo isso, também que tu pensa igual a mim. Eu já falei, ninguém criticou e tudo mais, mas é o meu ponto de vista, que eu ainda não vi acontecer. Se tratando de vagabundo, que eu tô falando, de traficante, é diferente. Tem outros tipos de vagabundo, tem outros que vão atrás, com certeza. Eu acho que milícia é mais fácil ir atrás de tu. De repente, um problema com o jogo do bicho, uma parada que tipo assim, mais alto, né, mano? O vagabundo vai atrás, mas aí, o passarinho come pé, já sabe o que tem. E a gente, o que eu te falei, eu faço o meu trabalho, sem espulachar ninguém, não bate um bagulho, o vagabundo é algemado. Prendeu, obedeceu... Exatamente, acabou, filho. Não tem o que fazer, tu não tá ali pra fazer justiça com as próprias mãos, pô. Tá ali pra fazer teu papel de polícia e deixar o judiciário trabalhar. E a gente, cara, a gente tem a ilusão, sempre eu falo isso, caralho, hoje em dia tu enxerga melhor. Porra, o polícia não vai mudar o mundo, mano. Não vai, não é o polícia que vai mudar o mundo. O polícia tá ali só pra doutrinar. É a mão armada e forte do Estado. Mas não é a gente, né? A gente que vai mudar o meu cachalho, até que não é nem o judiciário, o legislativo, mano. E aí, na hora de votar, vagabundo, vota errado. E aí, tem essas leis aí, branda pra cara, tu prende, tu solta, o prédio, o judiciário solta. O deputado do pessoal. Porra, pelo amor de Deus. É bem complicado, então...